R$ 2.500,00, com a taxa de juros de 20% ao mês? Então eu só vou conseguir pagar isso depois de 3 meses. Vocês repararam que para eu calcular quanto eu vou pagar nessa conta, eu vou utilizar as propriedades de potenciação? Não? Foi muito rápido? Então, Vitor, tem como explicar isso para a gente? Fala aí, galera, beleza? Dá para ver que o Felipe entende de matemática, mas não administra bem as suas finanças. Na situação problema que ele apresentou para a gente, ele tem uma dívida de R$ 2.500,00. Será aplicada uma taxa de 20% ao mês, durante 3 meses, que ele não vai conseguir pagar essa dívida. Essa situação que expressa uma situação de juros, ela representa uma potenciação. Na primeira aula, o Felipe expôs para a gente que a potência representa a quantidade de vezes que o número multiplica-se por ele mesmo. Então ele viu que A elevado a N é o A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Nessa situação aqui, nós temos um valor de R$ 2.500,00, onde será aplicado um juros de 20% ao mês, durante 3 meses. Ao aplicarmos 20%, nós vamos multiplicar por 1,2, que representa 120%. Beleza? Então, ao multiplicarmos o 1,2 três vezes dentro desse problema, vocês vão ver que essa resolução que vai gerar o montante final, que é o quanto ele deverá pagar ao banco ao final dessa dívida, ele vai ter que esse montante vai representar R$ 2.500,00, vezes 1,2, vezes 1,2, vezes 1,2, que vai ficar 1,2 elevado ao cubo. Então isso contextualiza com toda a primeira aula, onde a gente fala de uma potência, mostra as propriedades, e nós estamos trazendo um problema cotidiano de como podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Beleza, galera? Espero ter sido claro. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima!